Filme de terror, filme de terror de criança, filme de terror que o garotinho joga comida pro monstro, o trailer já mostra isso pra gente Professora querendo saber se a criança sozinha em casa, criança sozinha em casa jogando comida pra monstro Espíritos Obscuros, é o título que veio aqui pro Brasil, tá fácil de assistir, tem dublar, tá no cinema Produção de Guilherme Del Toro, tem uma questão de fábula, nome lá fora, Antlers, seria chifres, chifres Mas não é o chifre Rones, do Harry Potter, Harry Potter de chifres não, aqui meio chifre de alce nessa história Antlers, aqui com o nome de Espíritos Obscuros, Jesse Plemons de xerife na história Fala aí fãzinho, fala aí fãzinho, eu sou o Lex, a gente fala bastante de filme de terror, filme de terror de criança, assustadora, cidadezinha do interior E se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve, compartilha esse vídeo de Antlers com teus amigos e aperta o sininho pra saber como tem filme de terror novo aqui no canal Tá bom Antlers, Espíritos Obscuros, filme da Surflight Studios e da TSG Bom, a historinha desse filme, tem um garotinho na cidade, já começa ali apresentado ao pai dele, tem uma mina ali na cidade E essa mina não deveria estar ali, tá meio agredindo a natureza, o pai dele trabalha ali E o plot principal dessa história é que o garotinho tem o pai dele meio que contaminado O primeiro e o segundo ato desse filme, você pensa em uma questão de possessão demoníaca O pai preso ali no quarto junto com o irmãozinho, todo de monstro ali, maquiagem até boa na história, uma boa fotografia deles presos ali na casa E o garotinho sofrendo bullying na escola, sozinho, tem que ir pra escola sozinho, caçar, trazer comida ali pro pai e pro irmão preso ali A gente tem a questão da professora que se preocupa com isso, olha, esse garoto tá esquisito, tá esquisito aqui, tá muito magrinho E você sofre bastante isso na história, porque vai olhando pra aquele garoto magrinho, vai sofrendo bastante na história A professora se preocupa com isso, fala com o irmão dela que é o xerife da história, Jesse Plemons, gordinho Achei o Jesse Plemons meio apagado nesse filme, primeiro e segundo ato, ele meio apagado nessa história A relação dele com a irmã também ficou meio esquisita, tem alguns flashbacks no filme que vão colocando uma relação de passado deles, violência com o pai ali Mas isso ficou meio mal explicado na história É verdade Como eu falei pra vocês, no primeiro e segundo ato, a gente tem a questão que acha uma possessão demoníaca O garoto protegendo ali, dando comida pra esses seres esquisitos ali Depois a gente já vai entendendo isso, a professora vai explicando, vai falando do folclore, da região, das lendas místicas ali E foi Guilhermo Del Toro que colocou dinheiro nessa história, né? Ele gosta dessas coisas de lendas, vamos reviver as lendas na história É claro O filme transcorre numa linha de terror, eu acho que pega mais na sofrência do garotinho O garotinho sofrendo ali, tentando dar comida pra esse pai, pra esse irmão ali Depois que a gente entende o que tá acontecendo ali, essa lenda, isso é apresentado meio pontual no início da história Falando que essa mina não deveria tá ali, meio agredindo a natureza E a gente vê essa lenda mística, esse conto místico fazendo essa vingança maligna ali É o Endingo, o Endingo, tá? Entrega o spoiler pra vocês, o monstro dessa história é o Endingo É toda meio que de antlers, chifre de alce, ficou até bom no meio do filme, assim, meio que pegando as pessoas ali Não mata o garotinho, porque ele fala, ó, se eu der comida pra ele, ele vai ser bonzinho pra mim Esse monstro pegando as pessoas ali, até ficou bom no meio do filme Mas no final da história, meio que o duelo ali, a vendeta dele com o Jesse Plemons Até ali uma boa interpretação do Jesse Plemons, que eu achei muito boa Com o monstro atravessando a parede, quebrando ali a parede, achei isso meio artificial Espíritos Obscuros, tem uma hora e 39, terror, mistério e drama Pega bastante na questão do drama, do garotinho sofrendo ali Esse tipo de terror, você pensa na questão de uma contaminação braba ali E não tem final feliz, tá? Aquele tipo de filme de terror que a gente gosta aqui Que não tem final feliz Seu Jesse Plemons se ferra no final da história, você chega lá Ah, meu amigo, esse que ferrou Direção da história do seu Scott Cooper O roteiro e produção desse filme, Nick Antosca Junto com o Guilherme Del Toro, que botou bastante grana Pra colocar o Jesse Plemons é caro, né? Jesse Plemons é ator famoso, bastante famosinho aí Pra colocar ele no filme é caro Seu Nick Antosca, que também foi o criador do conto The Quiet, que inspira essa história O garotinho tendo que cuidar do pai ali Esse monstro que saiu da mina, contaminou as pessoas ali Essa contaminação do Endigo Pra galera que não conhece a lenda do Endigo, já tem alguns filmes Tem até quadrinho do Wolverine com o Endigo Wolverine, o Endigo e Hulk Esse é bem antigo mesmo O Endigo é o espírito da floresta Aquele espírito da floresta ali Aquele cara que tava caminhando na floresta, comendo carne humana Ficou maluco, o pessoal ali caçador Teve fome, comeu carne humana, matou outra pessoa Canibalizou e entrou o espírito do Endigo nele Aqui nesse filme a gente já pensa nisso Essa mina ali, ele tá meio errada ali Contaminando a natureza Sai esse espírito de alço, de chifre grande ali Contamina o pai do garotinho E vai meio que se vingando ali na cidade Direção nessa história é seu Scott Cooper Seu Scott Cooper foi diretor de Coração Louco O filme com Jeff Bridges Ocorreu o Oscar Tudo por Justiça, Christian Bailey e Woody Harrelson E diretor de Aliança do Crime Aquele filme com Johnny Depp e Bandidão Boa maquiagem no Johnny Depp Ou seja, é um diretor de filmes diferentes desse aqui Nunca pegou filme de terror Eu acredito que ele nunca tenha feito filme de terror E na verdade esse filme não tem tanta pegada do terror assim Você vai meio que naquela questão da expectativa A fotografia é boa na história Trabalha bem no escuro ali Os monstros no escuro Quando surge o monstro ali Explica a questão dessa história O monstro do Endigo, os chifres ali Tem cenas com bastante sangueira Boa maquiagem A saída ali do monstro Saindo do corpo do pai ali Aquele espírito brilhando ali Com o braço aberto Empolgando Mas eu acho que não trabalha tanto assim no terror não Não sei A música não marca tanto assim Não achei a música tão marcante E é o compositor de Labirinto do Fauna Já trabalhou com o Guilhermo Del Toro Eu valorizo a interpretação do Jeremy T. Thomas Que é o garotinho Que é o Lucas nessa história Assustado Tendo que dar comida ali pro monstro Depois o monstro escapa A cara dele O moleque magrinho deitado ali Você sofre com isso É sim Ganhou uma nota 6.3 lá fora Eu não daria essa nota toda pra esse filme Eu acho que ele não assusta Não culpe tanto a função de filme de terror Como fábula Como a questão de você sofrer com esse moleque ali Eu acho até que vale Jesse Plemons tá apagado nessa história Só lá no terceiro ato Ele apanhando do monstro aí Tem uma boa interpretação Não tem final feliz Não tem final feliz Não tem Eu lembro de escuridão Escuridão Bom filme de terror Que não tem final feliz Carrie Russell A gente conhece ela de Missão Impossível Aqui a professora preocupada Mais envelhecida A cara de professora preocupada na história Boas cenas de morte Até tem algumas boas cenas de morte Acho que mata a diretora ali O garotinho tem que esconder Cobrir o carro ali Mas pro final As últimas cenas Eu não achei tão boas assim não Mas não tem final feliz Isso já vale 6.3 Eu acho que não vale esse filme Eu daria um 5.9 pra essa história É, tá bom Antlers Antlers Espíritos obscuros Por que espíritos obscuros aqui? Não dá pra entender História de Wendigo Tá, história de Wendigo Quer conhecer? Vai lá ver o gibi do Wolverine O único Wendigo Esse espírito da floresta Aqui com cara de alço Com seus chifres ali Contaminando as pessoas na cidade E o garotinho sofrendo pra caramba Quer conversar com a gente Sobre filmes de terror Filmes de terror de espíritos da floresta Os contatos estão aqui embaixo Se inscreve no canal Aperta o sininho Pra receber notificações Beijão pra vocês Tchau, tchau 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 E aí